Samuca, você mora em condomínio também, né? Moro sim, viu lá? E eu gosto muito da segurança que se oferece, viu? Mas uma coisa que eu não gosto tanto é o desgaste entre os condôminos que às vezes acontece, sabe? Ah, isso é muito desgastante mesmo. Realmente incomoda muito. Mas em Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo, a evidência, além de gerenciar esses conflitos entre os moradores, também oferece soluções para serviços burocráticos e ainda experiências diferenciadas. Dá só uma olhada. Morar em condomínios é uma realidade para quem busca segurança, maior privacidade, mas também de interação com os vizinhos. E esse tipo de moradia cresceu muito nos últimos anos. Mas gerir essas grandes estruturas não é uma tarefa fácil. Inclui processamento de folha de pagamentos, cobrança, prestação de contas. A família do Sérgio começou a atuar no ramo há 15 anos. Foi aí que a gente começou a buscar uma forma de você abrir uma empresa que você pudesse também se dedicar não só ao condomínio, mas principalmente às pessoas que formam o condomínio. Ao longo dos anos, as necessidades dos clientes mudaram. A evidência, então, teve que se adaptar, oferecer novos produtos para o mercado. Hoje, os parceiros encontram todo um trabalho de assessoria e consultoria. Porque o foco é melhorar a qualidade de vida desses clientes. Nosso grande diferencial é na assessoria e consultoria voltada à gestão de pessoas. Nós nos preocupamos com as pessoas. Então, nós, da evidência, não só atendemos o condomínio, mas também trazemos benefícios para os condomínios. O resultado desse trabalho diferenciado é a mediação necessária para solucionar conflitos. E olha, os empresários garantem que 99% deles são resolvidos, viu? Mas para chegar a esse patamar, eles precisam de muita dedicação, trabalho e especialização. Todo mundo que trabalha aqui na evidência é treinado pelo próprio grupo. Como a maior parte do atendimento sempre foi feito pelos diretores da empresa, lá atrás, anteriormente, pelos fundadores, então a gente quer passar isso. Do jeito que a gente atende as pessoas, o colaborador também deve seguir essa linha. A empresa também oferece serviços de profissionais autônomos que trabalham para os condomínios, o que garante a referência e a segurança. A evidência atende 50 condomínios nas cidades de Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Atibaia e Bragança Paulista. O objetivo é se aproximar das pessoas para criar vínculos. Hoje nós temos as ferramentas que otimizam esse trabalho e aproximam a própria administradora dos condôminos e do próprio condomínio para a gente poder propiciar esse trabalho mais amplo, vamos dizer assim.